Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro, e a Igreja celebra a festa dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. E vamos ouvir hoje o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 47 a 51. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crees porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Esse Evangelho, queridos irmãos e irmãs, na festa dos santos arcanjos, nos coloca diante desse diálogo entre Jesus e Natanael. Num primeiro momento, Natanael não acredita no testemunho de Felipe ou pelo menos opõe alguma objeção, porque ele vai dizer, se Jesus vem de Nazaré e Nazaré fica na Galiléia, como pode vir alguma coisa boa daquela região? Mas diante da palavra de Jesus que demonstra ter conhecido Natanael, ou melhor, ter visto Natanael antes mesmo de o conhecer, Natanael então abre o seu coração e reconhece que Jesus é verdadeiramente o filho de Deus, o rei de Israel. E Jesus então termina o seu diálogo com Natanael, dizendo que ele verá coisas maiores, verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Jesus mostra que a sua glória será revelada e Natanael então haverá de ver grandes coisas. Esse evangelho é lido na festa de hoje justamente porque Jesus no final do texto fala dos santos anjos que Natanael verá subindo e descendo sobre o filho do homem. A escritura nos atesta a existência dos anjos. E os três arcanjos que celebramos hoje, eles aparecem em momentos importantes na escritura sagrada no decorrer da história da salvação. Rafael é o arcanjo que acompanha Tobias na sua viagem, o conduz em segurança no retorno para casa e faz com que o seu pai, através do seu filho, possa receber a cura da sua cegueira. Miguel aparece como aquele arcanjo guerreiro que luta contra o poder das trevas e Gabriel é o arcanjo que anuncia grandes e maravilhosas situações. É o arcanjo que anuncia boas novas, é aquele que aparece no templo, a Zacarias, para anunciar o nascimento de João e é o mesmo que aparece no humilde lar de Maria para anunciar que ela ficará cheia do Espírito Santo e mantendo-se virgem haverá de gerar o Filho de Deus. Que nós possamos hoje renovar a nossa fé na existência dos anjos e saber que o Senhor envia sempre os seus mensageiros, aqueles que também nos acompanham pelo caminho, para nos guardar e nos proteger. Receba a bênção do Senhor e que ela possa reforçar no seu coração a certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós, também colocando ao nosso redor os seus anjos que nos protegem e nos guardam. O Senhor esteja convosco. Que desse permaneça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música 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 Música